Bom dia galera, mais uma vez a feirinha aqui, ó Sucesso, começa 5 horas da manhã Estamos com a rainha da feira, a Tica Bota a quente, Tica Mas o senhor chega pra filmar a rainha da feira Só quando a feira tem Se acai, bota aí o produto Tica, porque começa 5 horas da manhã, Tica É 5 e meia, eu tô aqui Não, 4 e meia A rainha, 4 e meia, a rainha Tica chega 4 e meia, rapaz Pois é, chega aqui o pessoal, já tô em fila, né O que é de coronel, o que é de bolo O que é de... Queijo Queijo, acaba tudo, ó, pessoal Verdura, cheiro verde, né Que só tem a rainha da feira mesmo Bota a quente, Tica É a rainha da feira, papai É a rainha do bolo ali, ó É a rainha do bolo aí, ó E a Tica é a rainha da feira, papai Bota a quente, Tica Tamo junto e misturado Itapipoca Ceará na feirinha aqui, ó É show, papai Tamo junto e misturado ao vivo pra todo o Brasil Com a Tica Rainha da feira de Itapipoca Ceará E um bom dia a todos Tamo junto e misturado É show, papai Tica Tica Tica